Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática Simples e Prática, Prática, Prática. E nesse vídeo eu trago para você a correção de questões que caíram na primeira avaliação diagnóstica 2024, parte de matemática, a questão de número 13, cujo tema é retas e ângulos, que propõe o seguinte. Observe na figura abaixo as retas paralelas RS. Cortada pela transversal T, com alguns ângulos destacados. Nessa figura, qual a medida em grau do ângulo indicado por alfa? Aqui, na verdade, é uma questão fácil, extremamente fácil. Veja bem, se a gente tem R e S, que são paralelas, a mesma distância que tem aqui no início tem aqui também. Então, eu posso imaginar que esse ângulo de 111 graus, se eu puxar ele aqui para baixo, ele encaixa perfeitamente aqui. É a mesma abertura, então esse aqui também vale 111. E a gente sabe que um semicírculo, um meio círculo, vale 180 graus. Então, assim, a gente pode dizer que esse alfa mais esse 111 é 180. Isolando o alfa, 180 menos 111, porque o 111 passa para o segundo membro negativo. Então, o alfa aqui vale quanto? 180 menos 111, aqui dá 9. O 18, emprestamos para aqui, ficou 17 menos 11. 6, 69 graus. Alternativa correta, letra C. Essa questão depende meramente de percepção, raciocínio. Se você olhou com atenção, é tranquilo. Espero que você tenha acertado. A questão número 14 já é dentro do tema regra de três simples, um dos temas mais úteis da matemática. Eu uso dizer que são três as ferramentas mais importantes na matemática elementar, na matemática básica. Regra de três simples, que dá para resolver um monte de coisa. Teorema de Pitágoras e Equação de Segundo Grau. Se você domina essas três ferramentas, já tem um monte de problemas que você consegue resolver com facilidade. Um trem elétrico é programado para percorrer determinado trecho com uma velocidade constante, demorando ao todo 30 minutos para percorrê-lo. O maquinista observou que durante esse trecho, o trem percorre 12 quilômetros em 18 minutos. Quantos quilômetros tem esse trecho? Porque é só uma questão de organização. Você organiza em grandezas. Quais são as grandezas? Os tipos de medidas que a gente tem aqui. Quilômetros e tempo minutos. Então, vou organizar isso aqui em duas grandezas. Tempo e distância. Tempo em minutos, distância em quilômetro. Então, são 12 quilômetros percorridos em 18 minutos. E quero saber quantos quilômetros tem esse trecho, uma vez que ele foi percorrido em 30 minutos. Olha, minutos debaixo de minutos. Eu não sei quanto que é esse trecho. Então, eu chamo de x. Agora, o tempo eu sei que são 30 minutos. E aqui, agora, a gente observa o seguinte. Você indica o x com uma flechinha e pergunta se 12 quilômetros foram percorridos em 18 minutos. Para que seja um trajeto percorrido em 30 minutos, ele é maior ou menor? Obviamente que é maior, porque gasta mais tempo. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. Porque, em regra, 3 simples sempre se cruza alguma coisa. Então, 18x é igual a 12 vezes 30. 12 vezes 30. 3 vezes 12, 36. 360. 360. x é igual a 360 sobre 18, que é mamão com açúcar, para dividir, né? 2 vezes 18, 36. Para 36, nada. Zero aqui, zero aqui. Fechou. 20. Alternativa correta. Letra A. Dando continuidade à correção da primeira avaliação diagnóstica 2024 de matemática do terceiro ano do ensino médio, eu trago a correção da questão número 15, que aborda geometria espacial. Esse tema super legal. Geometria espacial, vem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. É, a questão propõe o seguinte. Uma fábrica de cereais irá utilizar um modelo de caixa de papelão para embalar seu estoque de farinha de aveia. Esse modelo de caixa possui o formato de um prisma reto de base trapezoidal, com as dimensões internas indicadas na figura abaixo. No processo de embalagem, oito décimos do volume interno da caixa será ocupado pela farinha de aveia. Qual o volume de farinha de aveia em centímetro cúbico que cada uma dessas caixas irá conter? Então, aqui, olha, tem algumas formas diferentes de resolver. Eu vou procurar a mais simples, que é você imaginar o seguinte. Você pode tirar essa parte aqui, imaginar que você está recortando ela e encaixar aqui. Aí, isso aqui vai ficar um retângulo. Aqui também, do mesmo jeito, você pensa na parte superior. Aqui, a gente teria essa parte aqui, exatamente igual a essa. Se a gente tirar essa parte aqui, a gente consegue encaixar ela bacaninha nesse lado de cá, ficando um retângulo. E retângulo é base vezes altura, né? A base, a área da base, veja que agora, isso aqui ficou com quatro de comprimento. Por quê? Porque aqui era dezesseis. Como tem oito no meio, sobraria oito para a gente dividir em duas partes de quatro. Então, se aqui é quatro e aqui é oito, a área da base vai ser doze, que é o comprimento total de oito mais quatro, vezes cinco, que dá sessenta, vezes a altura. O volume da caixa vai ser sessenta, vezes a altura, que é quinze. Seis vezes cinco, trinta, elevei três, seis vezes um, seis e três, nove, novecentos centímetros cúbicos. Porém, disse aqui que somente oito décimos da caixa vai ser ocupada por farinha de aveia. Então, nós vamos ver quanto que é oito décimos. Oito sobre dez. A gente multiplica isso aqui por oito décimos, simplifica e simplifica. E aí é só multiplicar. Noventa por oito, né? Oito vezes zero é zero. Oito vezes nove, setenta e dois. Setecentos e vinte. Alternativa correta. Letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.